Fala aí galera, tá? Tudo susto? Voltando aqui com o gameplay de Hapstone, Heroes of Warcraft, e vamos continuar aqui fazendo standards nessa temporada 31, e vamos fazer agora a parte 2 do nosso Ktoon Warrior, deixa eu botar a lista aí, a lista é do Pavel, jogou lá no Mundial, essa altura já, pra vocês já acabou o Mundial, tô gravando no dia 30, que é o dia que deu pra gravar aqui, dia corrido, né, botei e vim aqui gravar. Rex é sempre um problema, né, Rex é sempre um problema, não é uma boa matchup, mas se a gente conseguir estabilizar, vier uma tal de Justi-Caverla pra frente, talvez a gente tenha um final feliz. Vou soltar a pipa lá, chifrou, vou deixar a arma pronta aqui, porque a próxima arma é só no turno 7. Tá. Tá. Bom, vamos tentar Snake, não é Snake, não é Snake. Beleza. Também não é Tokaya, então vai ser uma gataiada e alguma coisa que ele vai matar isso aqui, porque ele não vai querer que volte pra mão. Tomate isso aqui também. Então já tá 10. Então, o que é bom é que as nossas carrega escudos estão dando 10 de arma já. Eu acho que um é Freezing Trap, porque ele tá meio bolado. É, Freezing Trap com certeza. Freezing Trap confirmado. E aí tem outro arco. E aí tem outro arco. E aí tem outro arco. Bate aqui também. Rodutu. Eu que tô... Ele que tá na defensiva, né? Tipo, todo turno tá tendo alguma treta pra ele... O Catum já tá na mão. E agora rolou a treta aí. Tá. Se eu fizer isso aqui vai ganhar um grato 4, 2 com futividade. Então não vou fazer. Fica quieto aqui. Enquanto a gente não precisa. Não faz. Com certeza agora ele botou mais uma. Deve ser uma Tocaia. E aí... Temos um problema. Quando fizer isso... O original vai tomar quase dano e ele vai poder matar. A não ser que eu jogue isso aqui. Só que isso aí é ativador de dois executarem, ó. Joga isso aqui de bait. Não, acho que tá bom isso aqui. Eu sabia, mas mesmo assim achei melhor jogar isso aqui. Porque eu tô sem ativador pros meus executarem. Então... É esse. Então eu não queria... Será que ele acha que eu vou bater? Não é ele acha que eu vou bater. Ok. Agora eu posso fazer isso aqui. Que já tem uns provocar na frente. Ih, não tem gatalhada aí não? Que loucura. Tá bom. O que as pessoas sempre acham que a gente vai bater com... Tipo, o cara tá com o Explosive Travis e sempre acha... Ah, ele vai bater, ó. Não faz sentido, tipo... É óbvio que não vai acontecer. Ativei a Freeze, a gente vai ter um provocar pra depois. Tô caia. Tá bem tocaiado. Tô caia. Tá bem tocaiado. de algum lugar. Tô caia. É... Beleza. Mais Traps. Mais Traps. Esse Imperador aqui... Vai ser bom, hein? Vou pegar uns descontos gulosos aqui. Pena que eu não tenho coin pra fazer brain. Ele podia deixar vivo isso aqui, né? Isso aqui fica vivo. Já pensou? Isso aqui fica brain com... Não vai ficar vivo isso. Não é possível que ele vai deixar isso vivo. Não, não vai ficar vivo. A gente sabia. Era um sonho que era, tipo, pedir pra morrer, né? E sabe que segredos a gente não vai descobrir? Boa, Lúcia. Eu me venho. Ok. O jogo foi inteiro sem pressão nenhuma. Fiquei tipo só aqui, de boinha. É só jogar direitinho ali. Que a coisa flui. Mas é um matchup ruim. E o cara vem com a curva boa, joga direito e tal. E você não tem a resposta. Complicado até. Até o turno 7 da... Né? Da pegar arma e tal. É complicado. Ok. Xamã. O que a gente precisa contra o Xamã? Winx. Uma briga. Tá. Eu acho que tá de boa. 2 em X, eu acho que não precisava. É, você segura custo 5. No caso da briga contra a Xamã, especificamente, eu seguro. Porque eu já vi várias vezes, você vai, vai, e aí, caraca, vai, cadê nada da briga. Então, não quer dizer que eu vou fazê-la rápido. Seria muito ruim se eu comprasse outra. Eu quero comprar minhas tretas, meus bichos. Agora. Por exemplo, não queria outro machado. Acho que um já tava bom, mas... Dá pra usar dois. E o oponente, nada. Alô? Zero oponentes. Vou até ver se eu caí aqui, abriu a janela anônima aqui no... Trombo que abre rápido. Esse porno é... Não. Acho que tá funcionando normal. Entrou aqui... Entrou no YouTube... É, a internet tava mal. Se caiu, foi ele. Ele não caiu, tá... Tá... Tá fazendo... Tá enrolando. Então. Tem dois... Então é uma decisão até fácil, né? Que a gente mata isso. Mas, atualmente, o Blood Mane não fica vivo. Porque o Spell Power ajuda, né, meu? O Spell Power ajuda. Aqui ali é um carnissal. Top deck, carnissal. Não. Tá. Então a gente vai apanhar um por turno. Dois por turno. Tem que comprar o carnissal. Escudada. Escudada. Acho que vai fazer... Parece ser muito estranho. Mas... Reduz a chance de pegar mais Toto, de provocar. O Spell Power, etc. Reduz um pouco o dano que a gente vai... E eu tava com a outra arma ali. Resumo. Ih, é agro. Nossa. É agro. Vou levantar o escudo primeiro. Porque eu quero ver o que a gente compra. Realmente eu preferi manter a armadura, cara. Mas eu queria ver o que eu comprar podia mudar alguma coisa. A jogada podia ser diferente, então... Só faz um, é. Pois é. Bom, tô com 26 de vida. Ele tem 7 de dano na borde. Eu vou meter esse imperador aqui pra... Ele absorver alguma coisa. Ou tomar um Rex, se ele tiver. E me facilitar a tomar as decisões futuras. Ele tem... Ele roda Rex. Beleza. Quer ver? Tem uns agros desses que nem o Rex roda. Tá, eu tenho como dar dano. Mas não tem nenhum a executar. Posso dar a briga aqui. Tem dois resultados bons. Tem um resultado muito bom. Eu vou continuar fazendo a armadura. Em vez de fazer isso aqui. Mesmo que seja dois. Tá com a arma na mão, né? Não? Não ar. Zero ar. Isso aqui dá uma limpeza de borde, hein? Só pra já deixar 10 e editar isso aqui ativo. Dá pra fazer também com o Brain. Brain, esse carinha assim, dois de dano é bom. Do nada, um Hag. Na lista do cara. Será que é a lista do... Minise? Eu nem lembro da lista do Minise. Double Trade. Isso aqui. Já resolve. Eu, meu Deus. E aí? Ele parecia com a do Cavalgante, mas aí tem os negócios mid-hand, tem Rex, tem Hagg, então deve ser uma lista mista. Segundo Rex. Sinal que o Katoon tá free! Não preciso ganhar vida aqui, acho que nem preciso ganhar vida aqui. Isso aqui faz assim, faz assim, faz assim que eu não vou deixar nada sobre nada. Faço outro desse aqui. Vou botar isso aqui pra não let no Storm assim, se a gente não vai comprar uma carta. Ou podia ter feito e deixado o Barra 1, mas eu tô querendo deixar o desespero ainda, pra ver se ele concede logo e a gente acaba. Vocês estão vendo, eu tô... Concede logo, pra gente acabar o vídeo. Ó a Veras aí. Temos uma troca ali no dragão descarado. Eu obedeço. Boas-vindas ao grande torneio, Camilo. Se tivesse o Brain com isso aqui, que é o Concede, né? O Brain com isso, 20 de vida, Concede. Mas a Veras geralmente também tem um impacto, né? O cara, caraca, agora é 4 por turno. Não, rolou o impacto que a gente queria, tá bom. Não tenho tempo para brincar com isso. Tá, Silvana, tipo, porque esse aqui, ele pega um Spell Power, ele matava e pronto. A Silvana, primeiro a gente vai puxar um totem pra gente. Não pegou Spellpower Ok Silvanas, quando o cara Acaba o hack, Silvanas é É de lei, né Executar, tem motivo de eu usar Executar aqui Não tem motivo de eu baixar Nada aqui Ok, agora ele tem um motivo Para fazer alguma coisa Identifico isso Não deixe sobreviventes Use executar nisso aqui Acho que não precisa usar executar nisso Isso aí é um alvo melhor para executar Revanche Revanche Deixe que a dor fale comigo Tá bom Tá bom Deixe para o Spellpower Agora eu estou pergoso Tá, essa ordem foi meio estranha Bom, ele acabou de gastar as Spells aí Podia Isso aqui é ruim de matar, né Podia fazer os dois, né Acho que não Acho que não tem que me preocupar com barra 1 Com 50 mil de vida Não, 40 é 4 Mas é 50 mil Sete cartas Ele tem outro desse carinha Que bobo foi o negócio Para comprar A gente tem o Catum para comprar A gente não compra Quando ele comprar e bufar Eu vou ter que dar Executar no bicho E comprar nossa briga Também tem uma briga Também tem uma briga Aqui, ó Entre as Trocentas de cartas E tem uma briga Parapá Ok Compramos ele Quanto aqui Está 12 e 12 Não digo dele comprar carta Não Está na tua fadiga Essa altura do campeonato Se ele tirar o Spell Power Ele visou de novo E agora é de volta com ele Está 16, né Tem Bom, tem algumas chances De limpar essa borde, né Nem batendo isso tudo aí A gente não baixou de 30 ainda Queria comprar a briga, né Bom, não vão deixar a gente fazer Com certeza O outro não pega a vela Spell Power Começou a fadiga Começou a fadiga Tem que trocar esse teu totem aí Ele foi face com ele Ele foi face com ele Não trocou o totem Que coisa Ele ia tomar mais um dano ali E ia morrer no turno Não Ou quase morrer E agora eu ia dar briga de qualquer jeito Então Enfim Não adianta só ir face Ali no esquema Tentou Tentou Face Depress Não Bom, galera Então está aqui a listagem Do Pavel E eu achei que está bem legal A lista Acho que a lista Que a gente jogou aí Nesses dois vídeos aí Está bem Consistente Bem Bem legal Para esse meta de xamãs E outras tretas Provavelmente Até joguei contra a Hunter Mas Hunter Geralmente Pode botar uma pressão Dependendo do Hunter Como sempre Contra o outro Contra o Sinu Né Jubalta Aquele negócio Se atrapalha pra caramba Coisa e tal Mas Dá pra ganhar Então, galera Se você gostou do vídeo E ainda não é inscrito Aqui no canal Clica aqui embaixo Se inscreve no canal Para acompanhar os próximos vídeos E Hefton Heroes of Warcraft E dos outros jogos Do canal Não se esqueça De deixar seu gostei No vídeo De deixar seu comentário Seu favorito Compartilhar esse vídeo No seu Facebook E dar o like Na nossa fanpage No Facebook O link está aqui embaixo Na descrição Você clica pra exibir mais Vai ser todo o link Na rede social Daquele canal Pra você ficar podendo Tudo rolar por aqui E também aqui embaixo Na descrição Como falei Tem o Facebook Twitter, Instagram E tem as playlists Hefton Tem as aventuras completas Moda normal Só fiz classe heróico Tem o meu guia de Hefton Então se você está começando E quer pegar um guia Para se aplicar Passo a passo Como faz para jogar Ou então tem amigos Que você quer Começa a jogar Hefton E tem que passar um guia Para ele se basear Passe esse guia para eles Tem também A playlist de abertura de pacotes 650 pacotes Quando conter Última vez Em vários vídeos Para você assistir E que você gosta de assistir E tem outras playlists Aqui embaixo Mas você pode entrar no canal Clica aí na logo do canal Entra no canal Lá você vai ver os últimos vídeos Também tem outros playlists Eu vou deixar a história Você clica lá para mostrar mais Porque são vários playlists Que eu boto separadinho E aí tem conteúdo aí Para você assistir uma semana Se quiser Tem muita coisa E mais embaixo Tem os jogos antigos Do canal que eu fazia Tá ok Então é isso que eu era Falou E até os próximos vídeos Aqui não tem alguém E fui Tchau